Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Essa oração é maravilhosa. É a oração que Jesus Cristo nos ensinou. E eu vou compartilhar com vocês a explicação dessa oração. Vamos lá? O Pai nosso nos ensina como devemos orar a Deus. Isso não é uma fórmula mágica, que precisamos repetir palavra por palavra para funcionar. Mas é um guia, é uma direção. Podemos usar os temas da oração do Pai nosso para fazer nossas próprias orações. E o céu explicado aqui na oração do Pai nosso, esse céu está dentro de nós. Porque lá em Lucas 17, versículo 20 e 21, Jesus Cristo explica bem que o reino dos céus está dentro de nós. Então Deus habita em nós, o céu está em nós. Então quando você diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, você está falando diretamente com Deus. Jesus nos ensinou a falar diretamente com o Pai. Não precisamos de intermediários, não precisamos de outras pessoas para falar com o Pai através de nós. Nós temos o Pai habitando em nós. Lá em Mateus 6, 9 Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós temos que nos atentar que devemos orar não para fazer súplica, mas agradecendo, santificado seja o teu nome, glorificando, é, santificando o nome do Pai. Deus vem em primeiro lugar. Mateus 6, 10 diz assim, Vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O reino de Deus está dentro de nós. Eu volto a falar aqui de Lucas 17, versículo 21. O reino de Deus está dentro de nós. Então venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós sabemos o que é terra, não sabemos? E o céu é o céu é onde Deus habita em nós. Este é o céu. Lá em Mateus também diz assim, Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus? Não é você ir num lugar fixo e lá buscar o reino de Deus. O reino de Deus é paz, é amor, é justiça, é mansidão, é domínio próprio. Quando você fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, Você está dizendo, venha o reino do amor, da paz, do perdão, da mansidão, do domínio próprio. E a vontade de Deus será feita, porque você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim na terra como nos céus, como dentro de você. Uma paz de espírito. Quantas vezes a oração vira chantagem e exigência. Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo. Se não eu deixo de amar você, isso não é oração. A vontade de Deus é mais importante, porque Deus tem o melhor para nós. Nós temos que alinhar nossa vontade à vontade de Deus. Fazendo aquilo que Jesus Cristo, que Deus nos ensinou. Amando a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. Quando nós amamos a Deus, nós não desejamos o mal para o próximo. Nós não mentimos, não enganamos, não vingamos, nós perdoamos. Nós praticamos toda a sorte das coisas do reino de Deus. Porque o reino de Deus é isso, é paz, é justiça, é mansidão, é domínio próprio. Aí está o segredo. Muita coisa já aconteceu por falta de alimento. Eu já passei fome, já passei privação de alimento. E com certeza, algum de vocês também. Então nós sabemos bem o poder desse versículo. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nossa vida, nosso sustento depende de Deus. Quando reconhecemos isso e oramos, confiando em Deus, Ele nos dá o sustento que precisamos. E além mais, Ele nos dá mais para compartilharmos com o nosso próximo. Mesmo quando isso parece impossível, o pão nosso de cada dia Ele nos dá hoje. Também posso falar que o pão nosso de cada dia, Ele vem de acordo com as nossas crenças, com aquilo que nós acreditamos. Depende das suas crenças, depende daquilo que você está colocando à sua atenção. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mateus 6, 12 Uma parte importante da oração é pedir e oferecer perdão. Devemos ser humildes, simples, para reconhecer nossos erros e pedir perdão e perdoarmos. Mas também devemos perdoar quem pecou contra nós. Quando entendemos que há uma condição aqui, que Deus nos perdoa, assim como perdoamos a quem pecou contra nós, a quem errou contra nós, Deus só nos perdoa. A partir do momento que nós perdoamos o nosso semelhante, nós devemos perdoar. É uma condição. Perdoar o nosso próximo, porque assim Deus nos perdoa. Está aqui no versículo Mateus 6, 12 Perdoa as nossas dívidas. Assim como perdoamos aos nossos devedores. Então devemos perdoar primeiro, para que assim sejamos perdoados. Amém? 5. Proteção Mateus 6, 13 E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha, e não nos deixeis cair em tentação. Tentação de que? Em ficarmos desesperados, em procurarmos resolver as coisas com nosso próprio braço, em nos vingarmos e termos ressentimento do nosso irmão, do nosso próximo. Mas é que diz, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Onde está o reino de Deus? Em Lucas 17, versículo 21, diz que o reino de Deus está dentro de nós. Então, porque teu é o reino. Então, se o reino de Deus está dentro de nós, nós pertencemos a quem? A Deus. O poder e a glória para sempre. A Deus que está dentro de nós. A Deus que habita em nós. Olha, Deus não nos livra de todas as dificuldades e problemas. Ele nos ajuda a ficar firmes, para podermos aprender e subir degraus na vida. Os problemas que vêm são obstáculos que fazem com que nós fiquemos mais fortes, nos fortaleçamos. O que seria do mundo sem os problemas? Se só houvesse vitória, vitória, vitória? Eu quero te falar uma coisa, meu querido irmão. Senhor, minha querida irmã. Não existe vitória sem luta. Não existe paz sem guerra. Não existe. Podemos ter uma vida confortável, sim. Mas teremos problemas para resolver praticamente todos os dias. Mas o que Deus nos dá é força para podermos resolver os problemas com fé nele. Buscando o reino de Deus e a justiça dele. Declarando que, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Gratidão. Aí a gente continua. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Com a ajuda do Pai nosso, eu quero te pedir, dedique algum tempo, hoje, para orar a Deus. Ore o Pai nosso. Declare o Pai nosso. Amém? E eu quero declarar na sua vida, a proteção de Deus, do Pai nosso, na sua vida. Hoje e sempre. Amém? E graças a Deus. Senhor, Deus de poder, Deus de maravilhas. Deus que habita em mim, que habita em nós. Que o teu Espírito Santo maravilhoso venha nos proteger. Venha nos trazer a graça, Senhor. a força necessária para perdoarmos o nosso semelhante, para pedirmos perdão. dê-nos, Senhor, a coragem necessária para pedirmos perdão. Senhor, que o Senhor também venha nos perdoar pelos erros, pelas vezes que tentamos acertar e acabamos errando, pelo desespero pelo desespero que às vezes assola nosso coração. Estamos aqui pedindo perdão, Senhor. Nos perdoa. Que nós também, Senhor, em uma só voz, perdoamos o nosso semelhante, perdoamos o nosso próximo, perdoamos e pedimos perdão. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Deus amado. Amém. E graça a Deus. Que a graça e a paz do Senhor e o mover do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus vizinhos, sobre os seus semelhantes, hoje e sempre. amém. E graça a Deus. Amém. 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 Amém.